Aham, sim? É sério? Ah, não é possível. Beleza então, vou contar pra eles então. Tá bom, obrigado. Câmbio, desligo. Bom pessoal, parece que temos então a chegada da Bailey aqui no nosso Vale Encantado. Pra quem não sabe quem é ela, ela aparece nos últimos episódios da primeira temporada. Então, na verdade ela tinha ficado ferida, né? Mas aí eles conseguiram resgatar não sei como. Parece que está tudo bem e ela está chegando. Ainda não recebi uma transmissão exata de quando que ela vai chegar, mas ela vai vir logo, logo. Então aproveitando este gancho, vamos já mostrar a pedidos de vocês aí na tela o Brachiosauro, manada de Brachiosauros aqui para recepcionar a nossa Bailey, né? Que conseguiu aí então sobreviver à primeira temporada. Vamos lá criar aqui vários Brachiosauros pra homenageá-la. Vamos, Brachiosauros, cadê vocês? Aqui ó. Vamos fazer mais ou menos uns quatro. Eu acho que já está de bom tamanho pra recepcionar ela. E também tem os Stigmolux que vocês pediram ali, mas eu vou adicionar no próximo episódio. Pra esse episódio então a gente só vai recepcionar a Bailey e também adicionar aí a manada de Brachiosauros no nosso Safari. Já vou colocar os Galimimus aqui então, junto. Deixar um Galimimus aqui. E vamos já dar uma olhadinha como é que está o nosso território. Aqui a gente tem então... É o Parasita esse aqui? É o Parasita, ó. Está aqui tomando água com a manada do Pet. Lembrando que o Pet está aqui. Cadê ele? Aqui ó. Aqui está ele. De boa na dele. Ele ainda não virou, né? O Alpha, mas vocês sabem que ele é pequeno ainda. Recém está aprendendo com o seu líder. O seu pai que está aqui, ó. Ó. O pai do Pet aqui. Está tomando água. Enquanto isso o Pet está de boa ali. Dando uns gritinhos, né? Provavelmente para mandar afastar aí o Parasita que está sempre em volta aqui também. Que incomodando eles, parece. O que é isso, Parasita? Sai daí. O que você está querendo aí? Tu acha que é um Sinuceratops? Tando esses Parasauros aí, eles estão muito loucões. Sério. Um achou que era um Triceratops. Agora o outro está achando que é um Sinuceratops. Ai, ai. Me acha, cara. Beleza, então. Vocês podem ver que aconteceu aqui que encheu um pouquinho mais de água. No último episódio tivemos a chuva e ela voltou aqui com o tudo. Vocês podem ver que tem já um leito de um rio novamente. Já que deu a chuvinha uma revivida no nosso safari aqui no nosso Vale Encantada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dos carnívoros. Se eles estão lutando ou capturando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, aqui não tem nada. Opa, algum dinossauro acabou sendo abatido aqui, ó. Ó o Rudy. Hello, Rudy. Acabou pegando, então, um Galimimos. Olha. Vai tomar água ainda. Beleza, vamos deixar ele ali. Tomando água na dele. Enquanto isso, vamos ver se tem outro carnívoro por aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui está o nosso Red. Ele está dormindo, descansando. Ó, que bonitinho. Está dormindo aqui. Perfeito. Onde é que está o outro Ceratossauro? A fêmea, no caso. Lembrando que essa Ceratossauro, a fêmea, ela tem a cor bem escura. Aqui está ela, ó. De repente, eles podem fazer um casal, né? Formar aí um casalzinho. Não sei. E onde é que está o Krok? Krok, Krok. Que realmente é aqui que fica o território dele. Aqui está ele, ó. Eita! Ah, não. É sério? Não. O Krok, o Krok voltou. Olha que coisa, o Krok voltou com a sua amada. Ele até virou o alfa aqui, ó. Ali está ela, ó. Ah, eles vão começar a andar junto, finalmente, depois de um longo período de briga, né? Opa, ele vai caçar? Será? Está com fome? Não, não está com tanta fome. Mas depois de um longo período de briga, finalmente o casal voltou aí a se falar. E agora estão juntos. Olha ali, ó. Ela está seguindo ele, ó. Olha que legal. Finalmente, né, galera? Finalmente. Depois de muitos episódios mesmo. Ele está gritando aqui. Está aí 20 canto de território. Agora eles vão dividir, né? O Krok e a caixa fêmea. Mas vamos ficar próximos um do outro. Vamos ver aqui quem é que mais está aqui. Ah, é. A Lyra, que na verdade no último episódio que eu lancei, bem no final, eu tinha colocado Lyra. Mas na verdade o nome é Lyra. Que é o nome da namorada do Aladar. Perfeito. Opa, o Red está brigando com o Steve. Nossa, tomou na cara. 42% de vida. Ah, não, Steve. O nosso festeiro estegossauro está encarando uma ameaça grande. Um ceratossauro esfomeado. É, quase esfomeado. Está quase na metade. Vamos ver, né, quem é que vai vencer. Será que o Steve vai sobreviver? 25% de vida e 42% de vida. Botou para correr. E aí o Steve saiu vivo. Teve que sair correndo aqui, mas está bem. Está debolido. Ele até virou o alfa, olha. O Steve aí, baladeiro, virou o alfa. E a Pérola aqui? Sai daqui, Pérola. Corre. Corre, Pérola. Corre. O que está fazendo aqui? E temos um dinossauro que está com pouca vida. Olha, um dos... Ah, não. Espera aí. Ele está com sede? Tem água aqui. Vai tomar água. Caraca, ele está em regime, galera. Acho que ele não quer tomar água. E os nossos dinossauros já estão prontos. Vocês podem ver aqui. Já vamos soltá-los. E aqui está a nossa Jade, né? O namorado dela, o Fred, está aqui do lado. Sempre junto, o casalzinho. Olha que legal. Vamos soltar aqui, então. Ah, não. O Galimimus ficou pronto. Ah, tá. Tranquilo, então. Só esperar que o Galimimus sair. Saiu aí o Galimimus. Vamos olhar para cá. Tá. Provavelmente ele vai tomar água. Vamos ver. Ah, está tomando água. Finalmente. Ele precisou apanhar para tomar água. Inacreditável. E aqui está o nosso Croc passeando de boa. Enquanto aqui a fêmea vai ter... Ei, esse episódio está frenético, galera. Altas lutas. Mais uma luta aqui, então. Triceratops. Quem que é esse Triceratops? Não sei. É 05. Não sei o que é. Está atacando aqui Triceratops versus Caixa. Atacou. Deu uma mordida ali. E eliminou o Triceratops. Já era essa fêmea muito perigosa. Sério. Eu acho que a gente devia dar um nome para ela. Vocês não acham? Ela está eliminando. Ela já eliminou muitos dinossauros aqui na ilha. E aqui temos um Ceratossauro. Que acabou de atacar. Ceratossauro é a fêmea, na verdade. Acabou de pegar o seu Galimimus. E agora está descansando, dormindo. Ela comeu, aliás. Então é aquela Céstia. Que é quando você se alimenta e dorme ao meio dia. Olha que legalzinho. Está dormindo aí do lado. Guardando a carcasse. E beleza, então. Como é que está aqui os nossos Brachiosauros? Quase prontos. Eu já vou soltar mais um Galimimus aqui. Na verdade, fabricar mais um. E já vamos poder soltar, então, os nossos Brachiosauros para recepcionar a Bailey. E opa, 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 opa. Espera aí. Eu estou recebendo uma transmissão aqui. O quê? Hã? Ela já está chegando na ilha? É sério? Ela já está aqui? Ah, não. Espera aí. Vamos soltar todos aqui. Vamos soltar todos os Brachiosauros. Caraca, a gente está atrasadaço. Eles disseram que ela está na ilha. Não é possível. Não é possível. Vamos ter que olhar aqui por cima. Vamos olhar. Deixa eu ver. Opa, aqui, ó. Caraca, está chegando aqui a Bailey. Olha a Bailey sendo transportada para cá. Nossa, vamos deixar ela onde? Aqui, ó. Ih, rapaz. Bem perto de um carnívoro, aliás. Ih, eu não acredito que o Croc... Ah, não. O Croc já se separou da sua namorada de novo. Será que brigaram de novo? Esse casalzinho aí está muito briguando. Vamos, então, colocar aqui um Galimimus. Bora. Ih, o Red está brigando aqui também. Deixa eu ver. Eita. Red versus... Igono. Nossa. Agora essa batalha vai ser louca. Tomou na... Tomou um tabef na orelha. 63%. Enquanto isso, nossa Bailey lá, o fundo chegando. Ó, bonitona. E agora nossos Brax vão recepcioná-la. Tomou mais um tapa na cara. 42%. Quanto será que está esse Gonodonte? 45%. Ih, rapaz. Será que já era? Vamos ver. 1% e já era, então, esse Gonodonte eliminado completamente. Devorado. Caraca, velho. Nossa. Esse episódio está bem frenético. E temos a nossa Bailey aqui que chegou. Finalmente é ela mesmo, ó. Bonitona. Nossa, ela está saudável. Eu lembro que ela tinha sido... Nem vou... Nem quero lembrar. Nem quero lembrar. Não quero lembrar o que aconteceu com ela. Nos últimos episódios da primeira temporada. Mas ela está sem salvo agora. E vai se juntar ao seu grupinho. Ali. Na verdade, ela está indo tomar água primeiro. Mas ela vai se juntar, sim. A sua grande manada de... Brachiosauros. E vamos liberar também o último Galimimus aqui. Olha. Nossa, os Brachiosauros aqui devem estar faceraços com ela. Ela está... Lá é ela longe, ó. Provavelmente ela viu. Ela deve ter visto agora. Deixa eu ver se dá para enxergar. Não, não dá para enxergar muito bem ainda. Mas provavelmente ela já está de prontidão, ó. Vamos soltar aqui o Galimimus. Perfeito. E o outro vai sair depois. Olha aqui a manadinha de Brach. Olha que bonitinho. Muito bonito. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Tivemos muitas batalhas nesse episódio. E agora, bem no final, recebemos a Bayley. E finalmente está no nosso parque. Então é isso. Não se esqueça de ativar o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. E também comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. Valeu, abraço e tchau.